Olha essa história, essa história é a mais absurda, acho que, do dia. Um macaco foi condenado à prisão perpétua, esse cara aqui? Porque ele é acusado de matar um homem e feriu outras 250 pessoas? Como assim, Marcos Leandro? E vamos explicar esse caso. O animal atacou essas pessoas porque estava à procura de bebidas alcoólicas. Sim, o macaco, esse aí que a gente tá vendo, é alcoólatra. Acredita-se que o dono do animal, que morreu recentemente, acabou criando esse vício ao dar bebidas alcoólicas diariamente pra esse bicho. O animal ficou extremamente raivoso quando a bebida acabou e saiu invadindo casas e promovendo diversos ataques em sequência. Ele cortou o rosto de uma mulher que precisou de cirurgia plástica, matou um homem, além de ferir dezenas de crianças, algumas com gravidade. O animal em fúria só foi contido por uma equipe da polícia ambiental e foi levado pra um zoológico, onde ficará pro resto da vida nessa jaula aí. Essa é a prisão perpétua dele. E ainda há outro problema, hein, Zucca? Pessoal de casa, segundo os veterinários, ele se recusa a comer vegetais. Acredita-se também que o ex-dono o alimentava apenas com carne. História triste que chega pra gente da Índia, Zucateli. Você sabe, Marcos Fernando, que na Tailândia, isso é muito comum também, os animais viciados pelos donos, as pessoas dão bebida pro bichinho, e aí viciam o bichinho. Isso é um absurdo, você vê que isso é culpa do ser humano, né? É culpa do ser humano. E aí agora o coitado vai ficar pra sempre preso numa gaiola.